Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando nisso aqui para mais um vlog com vocês, gente, de confia. Isso aí, meninada. Olha para vocês verem, né? Gente de Deus, olha que tanto brilhou por aqui, né? Os meus brilhosos, como diria a Sofia, lá do canal Sofia Leonakis, né, gente? Ela também comprou e adorou e eu fiquei muito feliz, tá bom, pessoal? E vocês aí que querem comprar de letra com a Lu, esse vídeo vai estar saindo para vocês. Eu já vou ter meio que entrado de férias, tá, pessoal? Mas, né, vocês aí, ó, já vai juntando dinheiro aí para vocês comprarem o brilhoso de vocês também. Ou os multicolos, tá, pessoal? Porque esses multicolos estão arrasando e arrasando mesmo, viu? Até eu gostei, olha para vocês verem. Super macio de trabalhar, já tem várias meninas concordando comigo e as cores bem vivas, gente. Nossa! E é bem mais em conta, né, do que os barroquinhos que eu compro. Então, já no início, se vocês gostam de comprinha, deixa o joinha aí para a Lu para estar ajudando, tá bom? Que isso me ajuda muito. Vocês que não é inscrito, pessoal, eu convido vocês a se inscrever, tá bom? Olha, o meu canal aí vai para dois anos, né? Para quem não sabe, está chegando agora e não se inscreveu. Eu garanto que é super valer a pena, tem mais de 500 vídeos aí no canal. Logo vai bater mil vídeos aí, né? E tem muitos conteúdos aqui para vocês estarem se inspirando. Eu convido vocês também, tem umas playlists aí no canal, bem interessante para vocês. De passo a passo, de vlogs, tá bom, pessoal? Isso, é. Já informações passadas, eu acho que super compensa vocês se inscreverem, porque o meu intuito aqui, lógico, né, que é ganhar um dinheirinho por mês do YouTube e também está ajudando vocês, né, pessoal? Assim como vocês me ajudam, né? Porque eu já passei por alguns problemas aí, mas graças a que o meu trabalho, eu mudei bastante, tá, pessoal? E, ó, gente, aqui eu quero mandar um abraço, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar apenas os cobrilho e os multicolores. Por quê, Lu? Por quê, pessoal? Porque esse não fica um vídeo muito longo e cansativo para vocês. E eu já quero passar aqui as informações dos barbantes com brilho, tá bom? Vou deixar o meu contato aí, pessoal. Eu deixei no outro vídeo a data, vou deixar passando aí de novo. A data que eu estarei parando de vender, até quando eu vou voltar, tá? Se eu não me engano, é uma ou duas semanas que eu vou ficar sem vender, pessoal. Por quê? É por causa do meu casamento, tá bom? Está bem perto aí e eu preciso estar correndo atrás das coisas, né? Então, não dá para mim estar vendendo, tá bom? Mas vão juntando dinheiro aí que logo vocês podem comprar. O barbante, pessoal, de multicolo, vocês têm que comprar assim, ó, de três, tá bom? Três, por quê? Porque a fábrica só vende três, tá? Aí, ó, os multicolo estão aqui. São esses que a gente pediu, particularmente eu amei, né? Não conhecia essas cores. E esses daqui, pessoal, saem doze reais cada um. Então, o pacotinho com três vai sair a trinta e seis reais, tá bom? Ó, para vocês verem que beleza. Um barbante macio, as cores bem vivas. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Que olha aqui, pessoal, que cor que parece. O que vocês acham? Que cor que parece isso aqui? Gente, é que isso aqui é prêmio, né? Mas olha aqui, gente. Parece o Antúrio. Eu amei, amei, amei. Vocês estão vendo aí, pessoal? Da Marrocos, da Predileto. Olha para vocês verem. Que lindeza, pessoal. Então, aí ela também pegou, pessoal, que ela tem uma lojinha. Ela é de Rio, claro. Essa cliente. Mas antes de mostrar aqui, quero mandar um abraço já para todas que comprou comigo. Eu vou dizer aqui para não esquecer nenhuma. Mas em especial, pessoal, quero mandar um abraço bem apertado e um beijo muito grande para a Nicole, né, pessoal? Que é a filha da nossa amiga. Que ela me pediu uma comprinha. Ela comprou e ela me falou que a filha dela, Nicole, me acompanha. Nicole, ó. Um beijão da lua aí para você, viu, minha linda? Que Deus te abençoe grandemente, viu? Então, pessoal, bora lá então para os nominhos que fez compra dessa vez, tá? Algumas pessoas aqui, pessoal, que eu vou dizer o nome, não comprou barbante com brilho. Compraram barbantes. Mas eu sempre estou falando o nome das pessoas. Tem bastante gente pedindo um abraço. Então, para mim, não esquecer, eu vou falar todas. A Adriana Zane, quero mandar um beijo para ela, tá bom, pessoal? Ela comprou uns barbantes de 800 gramas. Um beijo, Adriana, que Deus te abençoe. Obrigado por comprar comigo. Aí tem também a Silvia, aqui de leme. Um beijão, Silvia, minha lindona. Aí tem também a Sônia Marcelino, tá bom, pessoal? A Sônia Marcelino, beijão, Sônia. Ela comprou um tantinho bom também. Aí tem a Adriana, pessoal. A Adriana, eu vou deixar o canal dela aí para vocês, que ela tem canal no YouTube. A Adriana. Tem o Ateliê da Lê, pessoal. O Ateliê da Lê também comprou os barbantes com brilho. Gente, quando esse vídeo for para vocês, vocês menina aí que comprou comigo, já vai ter sido enviado, tá bom? Esse vídeo vai sair um pouquinho depois. Aí, pessoal, tem a Sueli, Sueli Giolo Milk, tá bom? Um beijão para você também. Aí tem uma cliente aqui de leme, que agora eu esqueci o nome. Só está escrito cliente de leme. Tem um pedido da Shopping, que eu não lembro o nome também. A Gislaine Cristina, que comprou comigo também. É um jogo... Ah, a Gislaine Cristina, lá do Paraná. Beijão, Gislaine. Você pediu para mim te mandar um abraço? Ela comprou um jogo de banheiro meu. E dois barbantes com brilho, tá bom, pessoal? E tem também a Tânia Mara Leite, tá bom, pessoal? Um beijão, Tânia. Lá de Santa Júlia. E por último, não menos importante, deixa eu ver. Eu acho que é não. Não, gente. É só isso mesmo, tá bom? Só isso nada. Dói, porque mega vendas, né, pessoal? Graças a Deus. A Lu tem vendido bem aí. Caiu todos os pedidos ali, pessoal. Vortei. Aham, eu falei doido. Ah, caiu de novo. Depois eu pego aqui. Mas agora vamos para o principal aqui. Vocês já deixaram o joinha para a Lu? Então deixa o joinha aí para estar ajudando. Então vamos lá para o principal. Esse daqui, gente, olha que perfeição, pessoal. Esse daqui é um tom de amarelo escuro, amarelo bebê. E um vermelho, laranjado, entendeu? É a cor 239, tá bom? Lote 31. E esse daqui, pessoal, lindão aqui, é a cor 274. Ele tem um salmão, um vermelho mais clarinho e um cru. Porque tem umas manchinhas. Ele está mais puxado para um rosê bem clarinho, tá bom, pessoal? É igualzinho o anturo mesmo. Bem parecido. Pessoal, esse aqui, falei a cor para vocês. É o 274. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu vou entrar de férias um pouquinho aí. Não é de férias, não. É só por causa do casamento. Mas aí os barbantes, os próximos barbantes com brilho, assim que eu mostrar, eles vão ser... Eu vou dizer o valor para vocês. Porque agora vai ser de 614 metros. 610 metros. 238, esse lendão aqui, pessoal, fez sucesso, hein? E esse daqui é o 267. É, 267, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui para vocês os barbantes com brilho, tá? Que veio aqui. Tá bom? Vou abrir o espaço aqui. Então, pessoal, ó, os barbantes com brilho, o único que vocês não viram aqui no canal é o barbante cru com brilho ouro. Pessoal, olha que coisa linda. Vou estar pedindo para mim. Porque eu tenho um ali, mas é de outra marca. É de 700 gramas, aquele ali. É da Barroco Maxcolor. É, de 700 gramas. E esse aqui, pessoal, é da Gislaine, que eu acabei de falar lá do Paraná, tá bom? Ela pegou um cru e eu não lembro a outra cor. Então, meninos, para todos vocês aí que eu falei o nome, um beijão. Que Deus abençoe vocês por ter comprado Calu. Gratidão por vocês confiarem em mim, tá bom? E eu espero que vocês vejam. É como eu digo, barbantes cores viva, bem macio, você vai... É, diferenciado aí esses barbantes. Então, gente, tem dois chocolates, tá bom? Dois chocolates a cor 27. Olha que coisa mais linda, tá, pessoal? Olha que coisa mais linda. Vou chegar o celular mais pra frente. Ih, pessoal, aí dá pra mostrar pra vocês, ó. Aí, dois chocolates. Esse daqui é uma encomenda aqui de Leme, pra cliente de Leme. Ela quer dois e um, eu peguei pra mim. Tá vendo, pessoal? Cor 26. Olha que lindo que tá esse vermelho, né? O Natal, né, pessoal? Tô guardando ali. Ah, gente, mostarda que eu vendi os meus. Aí, eu peguei dois pra mim. E um, eu não lembro pra quem que é. Mas é pra uma cliente. Tá vendo? Algumas pessoas, pessoal, eu avisei, né? Conseguiu comprar antes de mandar. Mas agora já não tem mais de 800 gramas. Ah, Lu, e o valor de 610 metros? É, pessoal, 610 metros vai ser 21 reais, tá bom? E porque esse eu vendo pra vocês é 29. Ele é 800 gramas. Então, de 610 metros, que eu vou saber o peso quando chegar aqui, né? O mostarda, gente, é a cor 16. Olha que lindo esse mostarda, pessoal. De Deus, olha que maravilhoso. Tô louquinha pra usar eles. Né, logo, não sei se foi um vlog já antes, pra vocês ou depois. Eu tenho que ver na minha agenda. Ó, gente, esse aqui é o Rosa Chá. E esse é o Dalê, o único que faltou, ó. Eu achei que tinha, gente. Vendi os dois que eu tinha pedido pra mostrar pra vocês que era novidade. E tive que pedir. Pedi o Dalê também. Olha, pessoal. Aí, pessoal, agora o próximo, 3 Rosa Chá. Que é a cor 101. Tá vendo? Tem bastante. Agora é o verde esmeralda, pessoal. A cor 42. Olha que perfeito, cara. Que perfeito, né? Então. Aí tem também, gente, o algodão doce. Que eu fiz até squarezinho com ele. Que ficou lindo, ó. Algodão doce, tá bom? Olha que perfeito com brilho ouro. Lindo, né, gente? E tem também agora aqui, pessoal, ó. Esse daqui, ó. É o areia, tá? 03. As mesmas cores dos barbantes, pessoal, é as cores dos barbantes com brilho, tá? Então, é essas variedades de cores que eu tenho. Deixa eu ver aqui alguma cor que eu não tenha. Não, pessoal. Eu acho que esse é o catálogo de cores da Predileto. É com barbante com brilho. Só faltou aqui a mescla rosa com brilho ouro e a mescla marrom, tá bom? Que eu não tenho aqui, mas eu já mostrei em alguns vídeos. Esses daqui são os barbantes. Esse é o verde bandeira 23. O branco é o 10. Olha que lindo, pessoal. O que eu mais tô encantada é o cru, gente. Olha que coisa mais linda. E o lilás aqui, pessoal, a cor 34. Olha que lindo, pessoal. Tô apaixonada. E por último, não menos importante, o rosa, né, pessoal? Olha que coisa mais linda. A cor 18. Perfeito, gente. Perfeito, 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 perfeito. Então, meninas, é isso o meu vídeo. Dizendo pra vocês. Vou repetir agora. Vou deixar passando na tela já os valores dos outros barbantes, tá bom? Eu não sei se quando foi esse vídeo pra vocês. Eu acho que eu já vou ter parado de vender, né, por enquanto. Porque, né, pessoal? Acabou o casamento. Então, eu vou deixar passando aí na tela os valores de todos os barbantes. Mas os barbantes com brilho agora vai ser de 610 metros. Ou 614, se eu não estiver enganado. Tô cabeça ruim, feliz com tanta coisinha aqui. E vai ser, pessoal, é... 21 reais, tá bom? 21 reais, ó. Pra vocês... Nossa, gente. Um barbante da que tamanho, hein? Nossa vida de Deus, tá? Então, 21 reais vai ser... Eu acho que é 600 gramas, né? 610 metros? Não sei. Tá, pessoal? Eu não posso dizer bobeira aqui pra vocês. E é isso, tá, meninas? Meu vídeo de comprinhas, né? Dos meus bilhosos. Igual a Sofia falou lá. Eu quase morri de rir. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E se vocês quiserem estar comprando comigo, lá na Shopee tem um link. Eu vou fazer um... Eu tô esperando chegar... É semana que vem que ainda eu vou... Que vai ter uma comprinha já pra uma cliente que quer de 610 metros já. Aí vai ser semana que vem. Porque eles não têm as cores que ela pediu. Que é cores natalino. Se vocês também quiserem cores natalino, entre em contato comigo. Que eu também já peço pra incluir. Mas aí pra me enviar vai ser só depois da data que eu tô dizendo pra vocês que eu vou... Me ausentar um pouco das vendas, tá, pessoal? Ó, então o valor do comprinho é 21 reais, tá bom? Deixo aí a minha lojinha na Shopee. O meu contato de WhatsApp, tá bom? Tem também o meu Instagram. Se vocês quiserem estar me seguindo. E vocês também que puderem aí estar seguindo os barbantes prediletos. Vou deixar o Instagram deles aí também. Tá bom, pessoal? Eu agradeço do fundo do coração. E que Deus abençoe em dobro tudo que vocês desejam pra mim. Tá bom? E que Deus abençoe em dobro também de vocês estarem aí me acompanhando. E muita gente fala, né? Eu assisto comercial pra te ajudá-lo. E que Deus abençoe vocês, viu? Que isso me ajuda muito. Pelo menos um comercial vocês assistindo aí, ó. Já me ajuda, tá bom? É. Isso aí, meninas. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.